Vocês sabem lá A saudade de alguém que está perto É mais, é pior Do que a sede que dá no deserto É chama Que a vida teia sem dó Na alma de gente ao sentir Que vive só Vocês sabem lá Que tormento é viver sem esperança E ter coração Coração que nem dorme nem cansa Não há maior dor Nem viver mais cruel Que sentir o amargo do céu Em vez de mel E em vez de mel Vocês sabem lá Vocês sabem lá Que tormento é viver sem esperança A ter coração Coração que nem dorme nem cansa Não há maior dor Nem viver mais cruel Que sentir o amargo do céu E em vez de mel E em vez de mel E em vez de mel Em vez de mel Que bonito teres trazido esta canção Zambuja António Achei que vocês jogaram muito bem Um com o outro Gostei muito da voz da Inês Gostei muito da voz do Sebastião Exclusivamente por gosto pessoal Eu no lugar da Marisa Escolheria o Sebastião Obrigado Obrigada António Áurea Parabéns vocês Conseguiram emocionar A malta aqui à vossa frente Ainda bem que não sou eu a decidir Digo-te já Sebastião Muitos parabéns pelo vosso trabalho Obrigado Diogo Adorei as duas vozes Por isso é impossível de escolher O Sebastião Meio ingênuo Meio Sem saber bem pegar no microfone Mas nem interessa Ele Estava da alma Sei lá Estavas lá Não interessa E a Inês Com a sua intensidade Tão própria Tornaram esta versão Desta canção lindíssima Única E Vou Vou escolher assim ao Calhas Olha Vai Inês Olha Vai Inês Tu é igual É só para equilibrar É só para equilibrar Olha Houve aqui uma coisa Que parece-me que aconteceu Não sei Se vais ficar zangado Comigo Mas cantar assim Olhos nos olhos De uma rapariga É um bocado Intimidante Demasiado Demasiado Nunca tinha feito E pronto Houve lá Tens que experimentar Mais vícios Já percebi que sim Coisa mais querida Olha Já percebi que foi maravilhoso Trabalhares com estes dois candidatos Não é? Marisa Foi espetacular Trabalhar com a Inês E com o Sebastião Tu cantaste durante os ensaios Porque eu não estava lá Quer dizer Não me chamas Cantaste esta música Com eles Não sei Não foi a cantar Foi a ensaiar Foi a dizer-nos aqui Eu gostava tanto Ao ouvir cantar um bocadinho Com eles Eres Queria Bora lá Então Pô Não Ai se mostrou desculpa Outra rapariga Outra rapariga Dizem Agora tem duas Outra rapariga Bocadinho Conhecem vocês É melhor Vocês Sabem lá A saudade de alguém Que está perto É mais É pior Do que a sede Que dá No deserto É chama Que a vida Teia sem dó Na alma da gente Ao sentir Que vive Que vive Só Que vive Vocês Sabem lá Sabem lá Que tormento É viver Sem esperança E ter Coração Coração Que nem Dorme Nem Nem Cansa Não Há Nem Há Nem Nem Viver Mais Cruel Que sentir O amargo Do Féu Em vez De mel Em vez De mel Vocês Vocês Sabem lá Vocês Sabem lá Sabem lá Que tormento é viver sem esperança E ter coração Coração que nem dorme nem cansa Não há maior dor Nem viver mais cruel Que sentir o amargo do fel E ao invés do meu Vocês Sabem lá Sabem lá Para eu darei Obrigada, Catarina. Foi linda, obrigada. Obrigada a eu. Posto isto. Ui. Bora lá, vá. Não custa nada. Ai, como é que tu me fizeste isto? Agora ainda em cima depois de cantar. Ui. Vocês sabem lá o que é que se passa na cabeça e no coração da Marisa neste momento. É mais do que cantar. É falar com a nossa voz. Com notas. E isso é cantar bem. É termos conversas. Obrigada pelas conversas que nós tivemos. Eu hoje Escolho o Sebastião. Obrigada. É incrível. Eu não estava nada à espera disto. Muito menos de passar as provas cegas. Portanto, isto aqui é um sonho. Foi muito lindo isto. Foi muito lindo. Foi muito lindo. A Inês já disse. Foi muito lindo. Foi muito lindo. O que é que te vai na alma neste momento? Não consegues? Consegui. Claro que consegues. Não, isto foi uma experiência ótima. A sério. Muito obrigada Marisa. Eu nunca pensei em ter esta experiência. Eu acho que este foi um momento lindo. Lindo. Acho mesmo. Tens de sete anos que podes voltar, certo? Podes voltar, está bem? Sim, claro. E agora, junta-se toda esta claca a aplaudir a Inês. A experiência do Ross foi muito boa. Estou muito grata e estou muito feliz. Nem vale a pena dizer nada. Emocionante estes putos a cantar, meu. Dezessete anos e dezenove. Foi muito lindo. Foi mesmo, hein? Foi muito lindo. Estou bem-me orgulhoso, não acho? É. A Inês do Sebastião foi dos momentos mais bonitos. Não só desta temporada, na minha opinião, mas de todas as outras. Foi dos momentos mais bonitos que podemos ver aqui de música, de simplicidade, de cumplicidade, de humildade, de respeito. Cantar bem é isto. O que é? O que é? Foam é a gente que se pode ver aqui de música. O que é isso? O que é? O que é? O que é? Obrigado.